De volta ao cenário político, terça-feira, dia do retorno dos trabalhos lá na Câmara de Mossoró. Estamos com o vereador professor Francisco Carlos aqui no estúdio com a gente. E você pode mandar sua pergunta pra ele, sua mensagem, através aí do nosso Instagram, Twitter e WhatsApp. Já vou voltar aqui direto, Vonúvio, porque após a mensagem anual do prefeito, o sindicato dos guardas municipais foi recebido pelo presidente da Câmara, Laurencia Amorim. Eles buscaram um compromisso para mediar diálogo com o prefeito. Na sala da presidência da Câmara Municipal, representantes do Sindicato e Guardas RN buscam apoio de Laurencia Amorim, aliado do prefeito, para mediar uma negociação para a estruturação do plano de cargos e salários da categoria. Eles receberam o compromisso de Laurencia, junto ao líder governista, Genilson Alves, ajustarem as audiências com o chefe do executivo municipal. Em outro momento, o prefeito falou sobre os pleitos da guarda. Olha, é importante dizer, essa comissão de guardas que foram conversar ontem com a gente, elas têm a delegação dos guardas municipais para a sua representação, certo? A gente tem lá a delegação dos guardas municipais. Eu conheço guardas municipais, são 280 guardas no geral. Então, eles estiverem lá e nós temos uma conciliação total. Ainda assim mesmo, nós vamos publicar a comissão com a presença desses guardas, das nossas equis, para se trabalhar. É importante dizer o seguinte, nós não vamos, em nenhum momento, deixar que questões políticas, partidárias, possam entrar nesse campo do diálogo. Eu quero um diálogo aberto, franco e sem obstáculo com o servidor. Pois é, tá aí, então. A gente mostrou no primeiro bloco a palavra do presidente do Sindicato de Guardas Rio Grande do Norte e agora aí essa reunião que eles tiveram rapidamente ali no gabinete de Laurence Amorim, na sala da presidência, para tentar chegarem, já que quem conversou com o prefeito não foi exatamente o sindicato dos guardas, Monuvi. É, Carol, é preciso existir, pelo menos, assim, no entendimento de quem está de fora, né, observando a cena, a união dos servidores. Não adianta uma equipe lá conversar com o prefeito, quanto que o sindicato, que também tem presença de outros servidores, de outra ala política, conversam de outra forma ou cobram de outra forma. Ou se junta todo mundo para resolver o problema, ou fica um puxando de um lado e para o outro e a coisa não anda, não caminha. Então, os guardas precisam ter aí, parar e se reunir e dizer assim, bem, os representantes para resolver a demanda são estes aqui, o sindicato ou estes indicados pela própria categoria local. Então, é importante que se tenha isso para poder avançar. Caso contrário, vai ficar estagnado, vai ficar a roda ali atolada no lamaçal. Pois é. E, olha, a vereadora Larissa Rosado falou sobre os rumores de dança das cadeiras dentro das bancadas na Câmara de Mossoró. Ela garante que permanece na oposição e fala sobre a possibilidade de ida do prefeito para a União Brasil, partido ao qual é afiliada. Nós estamos na bancada da oposição. Ela hoje é formada por mim, pelo vereador Francisco Carlos e pela vereadora Marleide. Na nossa bancada, nós temos os colegas que são intitulados como independentes e nós devemos ter uma mudança na nossa liderança, que eu já fui líder da oposição no governo... Posso continuar daqui? Eu já fui líder da oposição no primeiro ano, depois o vereador Francisco Carlos e acho que a partir de abril nós teremos o vereador Tony Fernandes como líder da bancada da oposição. Nós fizemos um acerto, uma conversa, para que haja essa mudança, essa alternância na liderança. Então, os rumores de que haveria um afinamento com o prefeito, de que a questão, inclusive, da ida, possibilidade de ida do prefeito para a União Brasil, que é o partido em que a senhora está hoje, tem algum fundamento? Olha, as conversas do prefeito com relação à ida para a União Brasil certamente estão acontecendo em nível estadual com o presidente José Gripino. Não estão acontecendo aqui em Monsoró com o comando local. Então, Carol, se o prefeito for para a União Brasil, nós vamos ter que pensar como nós ficaremos, se continuaremos no partido ou não. Na verdade, acho cedo para conversar, sem ter tido do senador José Gripino uma sinalização concreta de que vai haver essa migração do prefeito para a União Brasil. Mas se ele for, nós teremos, obviamente, que pensar em que destino tomaremos. Mas significa, pode existir o destino, pode ser a União? Olha, eu não gostaria de antecipar uma resposta, Carol, a uma coisa que ainda não existe concretamente, né? Mas pode ser, pode não ser. Aí, pode ser, pode não ser. E aí, para o vereador Francisco Carlos, pode ser ou pode não ser, no caso desses rumores de ida para a bancada governista, vereador? Eu acho que a vereadora Larissa deixou uma boa deixa para mim, não foi? Olha, assim, nós já estivemos falando sobre isso em algumas ocasiões. Hoje mesmo estávamos na FM 95 tratando dessa questão. Então, em nenhum momento eu declarei que estava em processo de discussão, de negociação com o prefeito para compor a bancada situacionista do prefeito na Câmara Municipal de Mossoró. Então, essa declaração não houve. O que houve foi interpretações que foram feitas de algumas falas e que a gente acha absolutamente natural que haja essas interpretações, em especial o profissional da imprensa, jornalista. Ele também compete procurar observar, ler, interpretar e dar as suas diferentes versões. A gente entende isso e encara com muita naturalidade. O que nós dissemos foi o seguinte. Nós devemos fazer política grande pensando no todo e pensando num conjunto de situações, de circunstâncias. Inclusive, a política grande é feita com diálogo, com capacidade de dialogar, com capacidade de ouvir, de interagir. E eu, como agente político na cidade de Mossoró, estou aberto para conversar sobre política, sobre os destinos da cidade de Mossoró, sobre o que é possível fazer para melhorar a qualidade de vida do cidadão mossoróense. Então, abertura total, permaneço na oposição. Essa oposição não é uma oposição intransigente, uma oposição pela oposição, uma oposição raivosa, mas é aquela oposição que eu venho dizendo, ao qual me propunha desde que iniciei o mandato na bancada de oposição dessa legislatura, com responsabilidade propositiva, em especial propositiva. Uma vez eu ouvi que o político, ele fala muito mais pelas atitudes do que pelo próprio verbo. E a gente viu na semana passada, nesta semana, muitas declarações críticas e vídeos de vereadores da oposição mostrando escolas e fazendo referência a investimentos na área da educação aqui em Mossoró, mas o senhor não tem postado deste tipo de material. Como é que o senhor observa esta questão que envolve os vereadores de oposição e essa situação da educação de Mossoró? Inclusive, eu creio que fortaleceram-se os rumores de ida para a bancada governista, porque a partir daí, alguns vereadores da bancada da oposição divulgaram, publicizaram a decisão de colocar o vereador Tony como líder da oposição, que já estava definido, que já estava decidido. A própria vereadora Marleide falou de forma muito dura aqui em relação a isso. É, Carol, isso não estava decidido a minha saída da liderança da bancada de oposição. Ao contrário, eu que já havia dito que não gostaria de permanecer. Eu fiz isso justamente no programa de Saulo Vale, quando eu disse que gostaria de permanecer na presidência da Comissão de Educação e não tinha interesse de permanecer na liderança. Na semana passada, sexta-feira última, nós fizemos a reunião com os nossos colegas de oposição e independentes. E me foi solicitado, pedindo que permanecesse na liderança da oposição, mas eu já tinha a decisão de que não deveria continuar. Para facilitar o diálogo, facilitar o processo, eu aceitei permanecer até o mês de abril. Então, permanecer até o mês de abril foi uma forma que eu encontrei de distender a conversa naquele instante, porque a gente não estava encontrando uma solução em relação à questão da liderança, que depois acabou recaindo sob a indicação do vereador Tony. Um rapaz sério, competente, bem formado, que certamente vai conduzir muito bem esse trabalho a partir do mês de abril. Sobre a questão de educação em especial, olha, Evaneu, eu fiz oposição já à outra administração municipal, a Francis José, já faz dois anos que eu faço oposição ao prefeito Alisson. Eu acho que fiscalizar a administração municipal nos seus mais diferentes aspectos é necessário, é importante. Agora, eu acho que a educação, ela deve ser avaliada sobre diferentes aspectos e prismas. A educação precisa, de qualidade, precisa levar em consideração um projeto político-pedagógico. Qual é a proposta do projeto político-pedagógico? Quais são os recursos didáticos e pedagógicos para executar esse projeto? Quais são as condições de infraestrutura física, prédios e equipamentos? Qual é a proposta de gestão? Uma gestão democrática, uma gestão voltada para resultados, e, em especial, um projeto que envolva monitoramento e avaliação do ensino. Então, projeto pedagógico, recursos didáticos pedagógicos, uma condição de infraestrutura, valorização docente, valorização do profissional de educação, o monitoramento e avaliação do ensino. Então, entenda a educação dessas cinco formas. Se eu focar e for discutir política educacional e eu supervalorizar uma dimensão única dessas, eu acredito que talvez a gente perca um pouco da direção daquilo que é, de fato, educação. E o que eu coloquei naquela ocasião, e que preferia fazer uma discussão sobre educação, olhando o todo do funcionamento das políticas públicas, não só na área da educação, como também na área de saúde? Como é que você avalia a saúde? Como é que está a mortalidade infantil? Quantidade de consultas de pré-natal? Como é que estão as mortes por causas evitáveis? Como é que estão as doenças de notificação compulsória? Então, você avalia dessa maneira. Você não vai avaliar se está faltando adipirando no posto de saúde, porque é possível que o cidadão tenha uma saúde melhorando, avançando, apesar da deficiência de fotônio de pirônio. Vou citar um exemplo muito claro disso. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, avalia saúde através da expectativa de vida, educação e renda per capita. Na saúde, sabe o que é que elas avaliam? Todos nós sabemos, conhecemos o IDH, expectativa de vida. Poderia ser que a ONU pudesse levar-se em consideração quantos médicos têm. Não é que isso não seja importante, entenda. E é justamente quem quer enviesar o debate e aí vai, não é que isso não seja importante. Mas o indicador de resultado é o que leva em consideração. A população está vivendo melhor, está vivendo mais, então é porque está tendo mais acesso. Então, poderia considerar uma série de outros aspectos, mas prefere um único indicador de resultado. Então, é assim que eu considero, não é apenas um achismo da minha parte, é também uma forma de encarar e de ler a realidade, como uma pessoa que tem se dedicado a isso já há algum tempo. Vereador, como é que o senhor vê essa falta de negociação até hoje em relação à questão do piso? Os servidores protocolaram o ofício em dezembro e até hoje não foram recebidos, vão ser recebidos pela primeira vez amanhã. A deflagração da greve e essa possibilidade aí aberta de uma nova negociação para o piso de 2023, visto que o de 2022 ainda só vai terminar de ser pago em novembro. Eu acho a situação muito ruim, não é? O piso é lei, o piso precisa ser cumprido, isso não tem mais discussões a ser feito nesse sentido. Nós começamos a ter um problema no Brasil inteiro no ano passado, tivemos aí um parcelamento extenso no âmbito estadual, que foi até o mês de dezembro, um mais extenso ainda no âmbito municipal. Eu já vislumbrava no ano passado que nós teríamos problema esse ano, porque nós entraríamos esse ano e eu declarei isso. Eu declarei isso. Mas a categoria em especial achou que era interessante aceitar aquela proposta naquele momento. Mas aí o que é que ocorre? Nós chegamos em 2023, tendo que discutir o piso de 2023, sem ter cumprido ainda o piso de 2022. Olha aí o tamanho do problema, não é? Agora o fato é que o reajuste precisa ser concedido, a gestão, juntamente com os trabalhadores, precisa encontrar um caminho para que a política de valorização do centro possa permanecer, a lei possa continuar sendo cumprida, apesar de alguns arranjos que possam acontecer pelo meio do caminho. Vamos então fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais sobre as falas do prefeito Alisson Bezer no discurso da mensagem anual.